Estamos de volta na apuração das eleições 2018, agora eu converso com Sérgio Campanharo, promotor de justiça eleitoral. Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem. Tivemos um dia muito tranquilo, um dia agradável, sem filas nas sessões eleitorais, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma urna substituída, sem nenhuma prisão. Então, quem andou pela cidade viu que o clima era de tranquilidade realmente, não teve derrame de propaganda eleitoral. Então, nós só temos a agradecer a contribuição dos eleitores, a participação democrática. Nós presenciamos um momento de amadurecimento no processo eleitoral, as pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão mais participativas do processo eleitoral, tratam ele com uma naturalidade muito boa. E nós só temos a agradecer a participação do eleitor na urna e torcer pelo futuro do nosso país. Tá certo, obrigada pela contribuição. E agora nós conversamos então com o doutor Adilson Rousso de Moraes, juiz eleitoral da 290. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Então, as eleições agora, o segundo turno da 290, que é responsável por Maracaí, Cruzália, Pedrinhas, Tarumã e Florínia, transcorreu tudo dentro da normalidade, sem nenhuma intercorrência, nenhuma urna com problema, sem filas. O dia foi bem sossegado e a gente está muito feliz com esse dia como transcorreu hoje. Então agora é só aguardar, né, as urnas chegarem até aqui, como que vai ser? Sim, agora a gente está aqui no salão da UAB, recepcionando as mídias com os votos, para depois transmiti-los através da zona eleitoral. Não tem como ter uma previsão então? Não, não, provavelmente o resultado só vai sair mesmo depois das sete, é só depois das sete. Tá certo. E você continua com a gente, em qualquer momento a gente pode voltar ao vivo com novas informações. E você continua com a gente, em qualquer momento a gente pode voltar ao vivo com novas informações. E você continua com a gente, em qualquer momento a gente pode voltar ao vivo com novas informações. E você continua com a gente, em qualquer momento a gente vai voltar ao vivo com novas informações. Obrigada. Obrigada. Obrigada.